Hoje o dia amanheceu tão triste, bebendo nossas coisas todas no mesmo lugar Deu saudade Olho da janela só me dá na rua, e o vento no meu rosto traz lembrança sua Traz um beijo frio sem desejo pra me prender o bar Sinto os pés fora do chão, um céu de fúria e solidão Parece noite sem luar, perdido sem o seu olhar Saudade, invadido, o medo, o medo, o medo O medo, mãe de tudo, o medo, 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 o medo... Se sentir onde ainda marsal,vão,vão,vão,vão,vão,vão dourar Sinto os pés para o chão, no céu de pura e solidão Parece noite sem o ar, perdido sem o seu olhar São boas de mim, o bem no meu osmeio Parece noite sem o ar, salvagem de mim, o amor Sentir as leis de me machucar, saudar de mim, quando puder comer, sentir as leis de me machucar, saudar de mim, apagar. Sentir as leis de me machucar, saudar de mim, quando puder comer, não quer ninguém o seu, nunca. Sentir as leis de me machucar, saudar de mim, quando puder comer, não quer comer, não quer comer.